Fala aí, galera do bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Papo Binário. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, óbvio, né? Isso não pode ser a continuação do próximo, mas é sobre o início da carreira de SI. Bom, eu tinha falado no vídeo anterior que é interessante trabalhar, procurar trabalhar para primeiro emprego na área de segurança da informação, na minha opinião, é interessante procurar trabalhar numa área de infra, de redes e tal, para pegar experiência com o que você vai precisar depois atacar ou defender, que é o lance da segurança, antes de, de fato, cair numa área de segurança. Você não vai cair de paraquedas tendo que atacar e defender aplicações web, Java, não sei o que, serviço, rede, IP, um monte de coisa que você não está acostumado a lidar no dia a dia. Então, qual é a minha dica, continuando desse vídeo aí? É buscar para o primeiro emprego, você que está recém-formado aqui, ou que está no estágio, faculdade e tal, buscar trabalhar em empresas, seja de desenvolvimento ou infra, que tenham um security mindset, ou que não tenham, mas você leve para lá. Ou seja, você está fazendo estágio em uma empresa de desenvolvimento, e você está desenvolvendo código, não sei, sei lá, em Java, em C, em C Sharp, qualquer coisa, qualquer linguagem, você está desenvolvendo o código lá. Você sempre procurar, na hora de buscar autenticação, vai desenvolver a parte que autentica o usuário, coisas do tipo, procurar as melhores práticas de segurança, buscar na internet, estudar também. Então, você vai se dedicar à segurança um pouquinho, de vez em quando no seu trabalho, mas você vai ter sempre com ela na mente. E aí você coloca a segurança ali no desenvolvimento, entrega do teu desenvolvimento. Já trabalhando na área de infra, você vai precisar cuidar de um servidor de banco de dados, por exemplo. Pega de novo, quem é que acessa esse banco de dados, por onde, os IPs que têm direito a acessá-lo, enfim. Vê as configurações de segurança que tem no banco de dados. Você vai configurar um servidor Linux, vai configurar um SSH? Tem lá, o SSH pode permitir ou não o login de root, pode permitir somente logar com chave, nisso aí você já vai estudar a autenticação de chave pública, chave privada, assimétrica e tal. Ou seja, a criptografia. Você aproveitar os convites da infra e do desenvolvimento e de redes, não importa a área que você esteja, até o web, você aproveitar esses convites para colocar a segurança em questão. Isso não é, de fato, ser um profissional de SI ainda. Isso é você ser um programador, ou um profissional de infra, um administrador de rede, um administrador de banco de dados, sei lá, com um security mindset, ou seja, considerando a segurança no teu dia a dia de trabalho. Fica muito mais fácil assim, para você depois de um ano, dois anos, três anos, não importa, você vai se tornar um profissional diferenciado no sentido de, além de fazer bem o que você está fazendo, além de cumprir as expectativas, você ainda faz um negócio de forma, as coisas de forma segura, o que é fantástico, muito bem visto. E a migração para a área de segurança se torna uma coisa provavelmente natural. Entende? Surge uma vaga na área de segurança da tua própria empresa, ou de uma outra empresa, você vai se sentir confiável, confiante para ir e pegar aquela vaga. E não vai sentir que tem um monte de coisa no requisito da vaga lá, que você fica lendo e não sabe o que significa nada. Ou sabe só, assim, por alto. Eu estou vendo aqui, HTTP, sei lá, Burpee Suite, blá blá blá, não sei o que. Ok, não, você vai ter confiança em você mesmo porque você sabe do que está falando. Se alguém te chamar, entendeu, para fazer um penteste em cima de um servidor web, sei lá, de um serviço, um proxy, alguma coisa, você já levantou um monte de proxy, você sabe o que é Squid, você sabe o que é servidor web, você sabe como é que funciona, sabe o que é proxy reverso, papapá, porque você já usou isso. Você já precisou colocar isso para funcionar, você viu as falhas, você viu quando dá erro, você olhou nos logs, você trabalhou com isso. Fica muito mais simples a migração. E aí, como eu falei no outro vídeo, que eu ia contar um pouquinho da minha história, foi exatamente assim, né, eu fui para a infra e a migração acabou sendo natural, entendeu. Quando eu vi que eu estava fazendo um monte de coisa em cima de infra, eu falei, pô, isso aqui não é tão seguro deixar assim. Apesar de não ser minha função, né, eu levantava aqui um servidor web ou um proxy e eu falei, caramba, isso aqui, todo mundo pode logar nesse proxy? Aí, não, vamos fechar. Aí, fecha. E aí, poxa, mas fecha, mas essa autenticação é básica, HTTP é básico, passa puro, se alguém capturar o tráfego ali, vai ver a autenticação. Não, deve ter alguma outra solução, então vamos implementar alguma coisa que envolva SSL, sei lá. E assim foi. Quando eu fui ver, dentro da minha própria empresa, no caso, na empresa que eu estava trabalhando, rolou uma possibilidade de trabalhar com segurança e era basicamente fazer o que eu fazia, né, e aí, a partir daí, foi virada uma chave, eu falei assim, putz, agora eu trabalho com segurança. E foi muito mais fácil. E é por isso que trabalhar com segurança parece difícil, mas não é que é difícil, é que muita gente, eu acho que cai no erro, né, na atração, porque olha, assim, segurança é tipo, sabe, é um negócio atraente, assim, é hacker, é show de bola. E atrai, e a galera vai, e aí fica frustrado ali, porque não consegue andar. Eu acho que o erro primordial é esse, é achar que segurança é uma área para você começar. Eu acho que segurança é uma área para você migrar para, não para você começar dela. Então, fica tranquilo, continua nos grupos de segurança, se você já chegou na área, já vai em eventos, você participa de CTF ou não e tal, beleza, você pode continuar fazendo o que você está fazendo. Mas no trabalho, foca em desenvolvimento, foca em infra, foca no que você for fazer no trabalho e depois migra, a migração é natural. As melhores pessoas de segurança que eu conheço, elas, nenhuma delas começou com segurança. Eram desenvolvedores, eram profissionais de infra, programadores, não sei o que, web, coisas do tipo. A migração é de fato, na minha opinião, natural quando o cara tem um security mindset aguçado, que é um interesse para a área de segurança, que eu acho que vocês, que pediram esse vídeo e tal, vocês já têm, vocês que estão assistindo, que estão começando a carreira querendo entrar em SI, o interesse pela área de segurança vocês já têm. É meio caminho andado. Agora, falta experiência de trabalho com os softwares, os serviços que vocês vão precisar assegurar. Entendeu? Então, não adianta começar do final. Vamos começar do início das bases, trabalha um, dois, três, quatro anos. Aí é diferente, cada caso é um caso, mas você pode, você vai com certeza adquirir muita experiência que vai ser, vai ser o que você vai fazer na área de segurança. Não tem jeito, vai ser o que você vai fazer. Não existe uma matéria, assim, segurança. Como é que se fala em segurança? Se você falar de segurança, você vai ter que falar assim, ah, vou falar de exploração de vulnerabilidade. Exploração de vulnerabilidade é um erro de programação. Então, você tem que programar. Ah, você vai falar, não, pen test web. Pen test web, vulnerabilidade é a aplicação web. Então, você tem que programar, tem que entender de banco de dados. Como é que você vai fazer SQL injection decentemente se você não sabe SQL? Sacou? Se você só sabe usar os ravis, as coisas, o SQL map, as coisas, você vai ficar limitado àquilo, vai virar um profissional medíocre, no sentido de mediano. Então, mediano para ruim. Então, assim, foca onde é importante. Foca em aprender. Antes de SQL injection, antes da palavra injection, tem a palavra SQL. Sacou? Você tem que focar ali. Antes de buffer overflow, de explorar a vulnerabilidade, tem a vulnerabilidade, que é criada com um código inseguro. Então, tem que codar, tem que programar, tem que entender o que está acontecendo ali. Senão, você vai ficar batendo cabeça para sempre. A opção é sua. Estou só dando uma dica aqui. Valeu? Se curtiu, curte aí para a gente. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!